E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah mano Porra apertei a botar rádio novo E aí E aí Fica aí Eu vou atirar em você que tá assistindo Eu vou atirar em você que tá assistindo Essa tensão aqui Eu não sei se o cara tá vindo Morreu, morreu Morreu Mas ninguém né Como é que recarrega Eu esqueci esse tempo de recarregar É Dá assim mesmo Acostumar fazer isso Ah, eu não posso mais levar mais objetos Não, mas eu posso usar Eu tô machucadinho Usar Bien Não dá pra passar Parece ovos Hum Então não deve ser formado uma película viscosa Parecem ovos Oba Bastante albumina Não Acho que essa daqui é Tá com prazo de validade vencido Filho da puta de barulho de chuva Que aumentou do nada Que susto caralho E a hora que nada aconteceu Imagina quando acontecer Pela janela se vê uma escada Quebrada Não serve de muito agora Bom saber Para de ficar aumentando Toda hora Do nada Este é o Rebeca Pronto O que é que... É o Rebeca Acha o o o Ana Enrico Olá Você pode me ler? Por favor responde Rebeca, eu posso ouvir Não escuta Se eu tiver Dade Dade Info Vem Fácil De um documento Ficado E um Rebeca Acha Dade De um Dade 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 23 pessoas! 23 pessoas! Essa garota é muito inocente. A gente tinha que me dar a falar. Essa garota vai morrer. Não, não sei se ela vai morrer. Não é spoiler. Enrico! Capitão! Olá? Olá! Até as tretas, mano. Pra onde eu tava indo? Tava indo pra frente. Usei uma chave. Você utilizou a chave do trem. Provavelmente você não vai necessitar da chave mais. Deseja deixá-la? Deixá-la? Enfim, sim. Vamos usar. Calma, mano! Menino, pare! Pare! Pare de fazer barulhos desnecessários. Coopera-te com você? Escute, pequena, se você não percebeu, tem algumas coisas impressionantes nesse trem. E eu, por exemplo, quero sair daqui. Eu não acho que nós temos uma chance de fazer isso só. Você expecte-me de confiar em você? Um querido? Eu não preciso da sua ajuda. Eu posso lidar com a minha própria. E não me chamar pequena, pequena. Olha esse mochinho animado. Vai lá, metidão. Quer mostrar que eu tô errado, né? Então vamos lá. Eu me viro. Tem pinta de ser uma porta automática. Documento. Tem pinta de ser uma porta automática. Documento. Avisas os supervisores. Antes de fechar o vagão-restaurante, lá atrás e comprovar que todos os person... Ai, esqueci. Não tá comendo meus fios não, né, Leandro? Tô de olho, hein? Abandonar o compartimento das portas automáticas deverão se fechar e cortar o sumistro elétrico. Não sei o que é isso. O gerador para a porta automática principal está localizado no teto do quinto vagão. No teto. É teto? Sei lá, deve ser. Se levar... Se levarão a cabo as inspeções oportunas quando o trem estiver estacionado. As inspeções... Para as inspeções terão que se usar a escada no fundo da segunda planta do vagão-restaurante. A escada. Corporação Umbrella. Galera, estamos chegando no tempo bom de gameplay. A gente vai parar por aqui, vai continuar na próxima. Vamos só subir aqui para ver o que tem no vagão em cima. Eita interferência. Munição, como eu te quero. Desculpa. Desculpa. Me, senhor. Senhor. Quem é sem consciência que depois de tudo o que aconteceu vai lá futucar? Com licença, senhor. Você futucaria e ia lá sacudir o velho de pé? Ai, meu Jesus. Me dá conta. Não! Você vai morrer. Quem é esse cara? Quem é esse cara? Ai, ele vibrou. Me assustou com o controle vibrado. Quem está controlando o trem? Vem e vejam o primeiro carro de motor. Escute. Nós temos que cooperar com os outros de agora. Entendeu isso? O trem começou a andar, o controle vibrou. Bem, eu não quero... Clue em, garota. Ou talvez você goste de ser burro. Tudo bem. Mas você só se lembra. Eu vou te ensinar, se você tenta qualquer coisa engraçada. Tudo bem. Agora, pegue essas com você. Se você achou alguma coisa, dê-me uma chamada. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Vou salvar o jogo. Vou. Onde é que tem marco no descredor nessa bagaça? Tudo bem. Ah, tem um... Um... Salto, sim, vai atrás. Vou deixar o jogo. Para com isso! Por que eu aperto o mapa toda hora? Me larga, mano! Não! Ah, uma maquina de escrever, guardar dados 5. Galera então vou continuar, vou parar o vídeo por aqui e vou continuar o vídeo no nosso segundo episódio de Resident Evil Zero. Valeu, obrigado pelo apoio nos vídeos anteriores de Outlast. Acompanhe também a série de Outlast, a série de Daylight que está começando agora e valeu. Tchau. 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 Tchau.